Policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária apreenderam na manhã desta segunda, 18 de março, um adolescente de 16 anos com 90 trouxinhas de maconha na rua Thomas Amaral, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. Em depoimento, o menor afirmou que comprou a droga por R$ 500 e que revenderiam por R$ 900. De acordo com a polícia, ele já havia sido preso há dois meses pela mesma infração e ficou detido na delegacia do menor por quatro dias. Quando eu acordei, eu encontrei com ele em 90, cabeça de pasta básica. Sendo que ele estava sem dinheiro, então ele estava indo levar a droga e pegar o dinheiro, porque não foi encontrado nada. E ele falava de onde ele pegava essa droga? Ele estava falando que ele pega de uma alessandra, coisa que provavelmente seja mentira. Ele pega de outra pessoa, a gente não pode falar porque a gente não tem certeza. Um celular e uma moto utilizada para fazer a entrega da droga foram interceptadas pela polícia. O menor foi autuado por tráfico de entorpecentes e conduzido para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais.